oi fala pessoal aí ó jogo pegado na copa no final da copa nacional esse time nosso que é time bruto pessoal tudo fera tudo gente boa e é isso aí ó vou mandar brazo não tem porque cheguei no final não pode perder não né 72 a chapar 98 ela tem é pegado ao caso aqui não tem as mães não entra na unha se estou profissional é isso aí ó nessa linha tenta puxado e vamos ver que daí final né fez um gol não deu para filmar ele do começo aí porque não é isso é um vídeo muito grande aí ia ficar muito chato é isso aí ó vou filmar aqui vocês aí ver recompensa que a gente ganha tudo e mostra quantos título eu tenho aqui o quanto eu conquistei não é muito não que eu eu comecei pouco tempo mas fazendo os vídeos e para ajudar a galera aí alguém tem dúvida é isso aí passa um tempo também né e é bom falar como é que tá pegado todas as linhas ó ó e aí tá bruto aqui e aí o pessoal tudo empenhado tudo focado e a copa nacional do da temporada passada nós perdeu por o milésimo por pouca coisa aí essa não me deixar escapar não e essa não esteve que correr atrás para ganhar ganhar o título né já que chegamos na final tem brigar até o último é a última hora que tem né é isso aí ó até tô com pouca energia ali tem umas guardada a 136 canazinha e essa minha que custou em chute tem hora que a gente percebeu lá usar a linha que ganhou na dalias fez o gol e esteve costinho vitória estão com 31 ao três pessoas online nós estão com 12 o cinema da voz na marca agora é isso tô lá e tenta pegado é só que é bom gente deixar uma vantagem quando nós deixou bem limpo vantagem e chegamos lá ainda lá e terminou a linha lá e chega no online posso é mais né mas não foi atrás de buscar buscar o nosso título dois a um jogo pegado jogo bruto e aí a gente vai falando sua tem dúvida você tem que não joga né não sei o jeito que joga joga ó ó em bruto três a dois o pegado e desse jeito aí ó a gente tá tudo bom que vão 4 a 2 fizer acaba e acabou né é isso aí pessoal nós deu que tinha e até que nesse campeonato na final que vem pouco chute para mim só teve duas linhas lá que eu pude ajudar mais o resto bem pouca e pouco chute na linha e aí ó eu estava com um páscoa também nós tínhamos também que tinha e eu comprei páscoa de uma vez só bom então nesse nível isso não estaria mais mas eu optei para não comprar não só se último caso mesmo e na 4 a 2 o jogo já tá ganhando já o jogo já tá show de bola e não acabou e chutou e aí agora sim eu não descontraído ali depois que a gente ganha então a livre né é brincar sim receba isso aí ó pessoal tudo parabéns isso aí é emoção grande né o jogo é desse jeito mesmo é a gente ter óbvio pede fica com raiva e ganha fica leve mas é isso aí pessoal eu vou mostrar aqui o meu título que eu ganhei que já dava aqui mas é desse jeito aí e aí seria na última linha nossa lá ó tô atacando de 1x só para dar uma descontraída né e também cresceu o cone nem pulso para passar de nível eu estudei é isso aí pessoal o jogo é emocionante mesmo tem hora que tem café e esse cai ali o dia é isso ali ó e esse é bruto eu vi que o pessoal tudo é tudo gente boa tranquilão o lelec nessa não deu para jogar teve um probleminha lá com o celular mas é isso aí ele chamou participar do time aí mas estamos juntos aí e um dia nós joga de novo que essa aqui é minha última temporada coisa aí agora eu vou para o time lido com o pedro me convidou lá o chão aí ó 12 ouro é compensa é um troféuzinho para carreira lá os troféuzinho que eu tenho só não tem o daí dos campeões e é isso aí ó é desse jeito aí ó devagar chega lá no começo é meio enjoada fala que eu fiz uma outra conta agora é meio complicado mas é assim mesmo valeu e pessoal e quem puder se inscrever no no canal daquela força e 150 de energia e tipo é a gente gasta muito mais mas é isso aí desse jeito e valeu valeu